Olá amigos, tudo bem? Então, Marcos, meu nome é Marcos Roberto Rosa, tá bom? Sou técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, também tenho um curso de eletrônica e alguns cursos de inversores de frequência, tá bom? No meu lidar com a eletricidade, a gente lida com todas essas particularidades. Lidamos com contatores, com soft starters, com inversores de frequência e todos os tipos de segmentos de aplicação, de acionamento de motores, de acionamento de solenoides, de sensores, de encoders, equipamentos como transmissores de pressão, transdutores, viu? Que fazem leitura do processo. Também nós lidamos com aquela questão em muagens, sistema de mineração, que monitoração de eixo, né? Para evitar outros problemas no equipamento. Trabalhamos com manutenção, nós também trabalhamos com manutenção preventivas, corretivas, a corretiva é a que mais tem, entendeu? Então, nós estamos sempre por aqui. Pelo tempo de experiência que temos, já são mais de 20 anos aí que nós estamos trabalhando com o sistema eletricidade e vendo, assistindo bem de perto as deficiências também de algumas instalações, aconselhando as empresas, aquelas que sobre a necessidade da adequação quanto ao seu sistema elétrico, de maneira bem, né? De uma maneira bem tímida, ou seja, para você não fazer a empresa gastar demais, né? Então, ela vai gastando gradativamente fazendo os seus ajustes. Esse é o correto, esse é o nosso pensamento, é a nossa intenção, é trabalhar para que essas empresas, principalmente aquelas pequenas empresas, elas façam os seus ajustes no seu sistema elétrico, mas com o pé no chão, né? Porque às vezes há casos que às vezes você passa um projeto, você apresenta um projeto, às vezes as empresas entram de cara com um projeto porque acham interessante, isso é claro, mas acabam ficando endividadas e a gente também deixa de receber a nossa parte. Então, pensando nisso, nós, né? Equalizamos essas propostas de adequação e ajuste. Você compreende? Então, o mais importante nisso é a gente ter essa perspectiva. Eu preciso ganhar meu dinheiro, claro, mas eu também preciso entender que aquela empresa tem suas dificuldades. Então, pensando nessas coisas, né? Eu procuro estar sempre estudando um pouco mais, certo? Você está vendo lá ao fundo? Meu computador, meu parceiro ali que me ajuda muito. Esse computador é guerreiro, ele tem mais de 10 anos de uso. Um bom livro, seja ele técnico ou... Um bom livro para você ler. Isso ajuda muito no seu entendimento, na interpretação das coisas. Para o letrecista iniciante, o recomendável é que ele estude bastante as simbologias, simbologia do sistema elétrico e tudo mais. Para você que é um principiante, é um iniciante, é um estudante, é aquele profissional novo e que quer crescer, desenvolver e ter seu espaço, seja metódico, seja metódico. Procure ser caprichoso. Eu sempre falo com um rapaz que trabalha comigo que ele precisa sim executar o serviço, mas executar um capricho. O capricho, o capricho, ele é a marca registrada de um profissional, certo? É o capricho, é o comprometimento com o equipamento que ele está trabalhando, ou que ele está montando, ou que ele está reparando, ou consertando. Com o capricho, com o capricho, com a limpeza, com a... Às vezes você vai em certos quadros de comando, o que que acontece? Você chega lá e ele está igual um ninho de passarinho. Os fios todos soltos das calhas, das canaletas, né? Da calha, que elas foram feitas para poder cobrir os fios, fios soltos. Alguns fazem uns gatilhos nos quadros elétricos, ficam aqueles gatilhos. E quando você vai resolver um problema, uma falha, você corre o risco de gerar um outro problema. Eu me lembro de um rapaz que ele foi fazer uma correção num quadro de comando. Ele foi trocar uma peça, mas ele esbarrou num cabo que estava sendo apenas colocado e encostado no terminal. E aí você já viu o que aconteceu, né? Aí ninguém mais descobriu o problema, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Nem mesmo o profissional que tinha feito aquele gatilho, ele não lembrava mais. Moral da história, o equipamento ficou parado por três dias. Quando chegamos lá, a gente tem aquele olhar clínico, né? Aquele olhar clínico, você chega. A primeira coisa que você faz, você chega dentro de um quadro de comando, não ir mexendo nas coisas, principalmente um quadro de comando que você não conhece. Você abre as portas, né? E vai dar uma olhada por alguns instantes para você identificar possíveis conexões mal conectadas ou algum tipo de ação que algum profissional fez, ele fez para deixar algumas horas e esqueceu lá. Não é que o cara é maldoso. Tem alguns colegas, algumas pessoas que são maldosas. Eles deixam um gatilho para voltar de novo. Mas isso aí não é sempre. Às vezes a pessoa coloca lá o cabo, alguma coisa assim, encostado, para ele, a hora que ele tiver um tempo, ele mexer novamente. Só que aquilo vai ficando um mês, dois meses, cinco meses. Então é muito importante isso. Então a finalidade é essa. Então sempre que você visualizar nossos vídeos, deixe o seu like, entendeu? Se alguma coisa que nós estamos passando, talvez você está ficando assim, não está te dando a informação que você precisa, nós vamos buscar essa informação para você. Quando eu comecei a minha vida, a minha jornada como eletricista, as pessoas não tinham essa ferramenta que nós temos hoje, o youtuber. A internet nem existia. Meu primeiro telefone foi o Motorola, aquele tijolão. Eu fui na minha cidade, um dos primeiros a comprar esse telefone celular. O meu primeiro telefone celular foi o Motorola, aquele preto, um tijolão. E quando eu queria fazer, era só para fazer ligação. Às vezes eu tinha que subir em alto do morro para eu conseguir um sinal, para conseguir ligar. Era uma alegria muito grande. Eu ficava alegre de poder ter efetuado uma ligação. Então com isso a operadora, que era a Vivo, que começou aqui na nossa região, ela começou a melhorar as antenas. Aí tivemos sinais melhores, passei a comprar outros tipos de celulares. E esse celular uma vez, para você ter ideia que o negócio não é da agora, esse celular, esse celular, ele... Eu estava mexendo numa... Eu estava fazendo a manutenção de uma chave compensadora manual. Você já viu uma chave compensadora manual? Chave compensadora manual. Acredito que muitos colegas aí sabem qual que é. Chave compensadora manual era aquela chave para acionar motores grandes que tinha uma alavanca lateral. E lá dentro, lá tinha uma bobina magnética que segurava a alavanca. Essas bobinas queimavam sempre. E eu desliguei a chave geral, que não era também disjuntores naquela época, eram chaves de fuzis ou de faca. Então, o que eu fiz? Na hora que eu estava com o telefone no bolso, não me lembro, ele caiu dentro do reservatório de óleo mineral. Pensa bem. Ele caiu dentro do reservatório mineral. E eu tirei ele rapidamente, botei para fora, tirei a bateria dele e botei para secar no sol. Ele secou, mas depois eu tive que trocar o microfone dele e o microfone dele deu pau. Mas ele não queimou. Não é um motorola grande. Eu queria uma hora baixar uma foto na internet para poder mostrar esse telefone para o pessoal. Então, nós tivemos isso aí. alta tensão ou média tensão já lidamos muito. Aqui na região onde eu moro e num raio, vou falar assim, num raio de 30 quilômetros, mais ou menos, de 25 a 30 quilômetros esse raio que nós temos, aqui aconteciam muitas quedas de tensão. Então, a gente trabalhava muito rearmando fusíveis de média tensão. Aqueles fusíveis da rede elétrica da alta é 15 KV. Está entendendo? A gente entrava no meio de mato, de meio de capoeirão, e às vezes era dia de chuva, de noite, de madrugada. Nós, às vezes, uma hora eu vou contar um pouquinho com mais detalhes essa história, porque eu comecei um vídeo de um jeito e já estou indo para o outro lado. A gente... Às vezes eu saia de casa cinco e pouca da manhã, no outro dia eu chegava em casa duas horas da manhã de tanto problema que tinha naquela época. e principalmente problemas de... de queda de fusíveis. Uma vez, numa empresa que eu atendia, ela queimou dez motores de uma vez só, de todo tipo. Nós fomos de carro lá, apanhamos todos aqueles motores e passamos... dois... dois dias e três noites rebobinando aqueles motores. Fazendo revezamento e foi difícil. Então, por falta desse tipo de segurança, naquele tempo não era observada a questão da proteção dos motores, as ligações, era revelia, né? A... 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 A NR10 não era... não tinha... não era evidenciada. As... As leis de segurança, as normas de segurança não eram apreciadas. Tinha todo o contexto. Naquele tempo, os próprios colaboradores da empresa, eles mesmos faziam as manutenções, as ligações dos motores. Ainda existe esse tipo de prática, ainda hoje, por aqui, né? Em muitos lugares do nosso país, que às vezes um rapaz que ele é... é encarregado de um setor, da empresa, e ele se sente... é... como que eu digo? ele acha que ele deve resolver essas coisas. E... alguns amigos nossos já foram a óbito. Né? Já foram a óbito por causa disso. Perdemos alguns amigos que eles não tinham uma função de eletricista, mas... pela função de encarregada, eles achavam, sim, que tinha... que eles podiam fazer isso. e... se deram mal. Né? Foram partido dessa pra outra e é muito ruim. Então, quando você... você que é estudante, o meu interesse é mais incisivo, é... é esse. Você que é estudante, está estudando elétrica, você que... quer ser o eletricista, a gente vai estar aqui passando alguns vídeos, informações pra vocês. É... eu quero que as pessoas entendam que nós não estamos aqui pra desqualificar informações de ninguém ou de A ou de B. Não. Estamos aqui pra isso, não. E... uma coisa é a seguinte, uma coisa que a gente sempre aprende nos cursos técnicos ou engenharia é a ética profissional. A ética profissional é... ela mexe com a nossa conduta, com a nossa intelectual. Por quê? Um técnico não pode desqualificar um outro técnico sem conhecer realmente aquilo que ele está propondo. Certo? É... Ele não pode desqualificar aquele técnico. Nenhum técnico. Não importa o seu grau. Tá? E às vezes, eu não estou falando aqui querendo me vitimizar. Às vezes, porque a gente é escurinho assim, é pretinho assim, alguns acham que a gente não tem capacidade de saber aquilo que estão falando. que a gente é queimadinho assim, tá entendendo? Eu nem ligo muito por essas coisas, porque tem alguns camaradas que ficam triste aí, eu não esqueço da cabeça não. Às vezes eu fico preocupado porque às vezes a pessoa acha assim, que a gente tem a pele escurinha, que a gente... não sabe nada. Tá entendendo? Mas só quero dizer, em muitos lugares que já passou, que às vezes... Eu falo de experiência, eu tenho 46 anos de idade. Eu falo de experiência. Em muitos lugares que alguns colegas passam e às vezes não resolvem, eu vou. Eu sou chamado. Eu fico no anonimato, não falo nada não, porque eu não gosto de desqualificar ninguém, de... Entendeu? Só que se eu não resolver, acontece o inverso. A pessoa fala que eu não sei. Entendeu? Porque não é questão de resolver. Às vezes a solução está na troca da peça. E às vezes a peça não aceita a correção no momento. E quando vai um outro técnico que acontece isso, eu fico, não, realmente ele... ele foi no caminho certo, porém, essa peça aqui precisa ser trocada. você não pode qualificar um outro técnico. Você precisa saber, realmente, o que esse técnico fez e preservar a dignidade profissional do outro. E eu não vejo muito isso por aí. Eu vejo pessoas tentando queimar o filme do outro. E realmente eu não preciso disso. Entendeu? Eu, graças a Deus, não preciso ficar queimando o filme de ninguém. agora, o meu interesse, no meu tempo, não tinha esse suporte de ajuda para ninguém. E quem sabia não queria passar. Eu já falei em outros vídeos anteriores que eu já me ofereci quando eu não sabia. Me ofereci de graça naquele tempo lá atrás. para aprender elétrica. E mesmo assim eu não consegui. Falei, não podemos fazer isso não. Concordei e tal. Mas eu tenho uma pessoa que eu treinei que ele se ofereceu também de graça para trabalhar para mim para ele aprender. E eu falei, não, eu vou te ensinar mas vou te pagar também. Ensinei ele, orientei ele e pagava ele um salário mínimo e eu ensinava ele pagando ele um salário mínimo. hoje ele é um profissional e cuida da vida dele. Está entendendo? Eu já treinei em campo mais de 10 profissionais que estão levando a sua vida. Quer dizer, são 10 famílias aí que eu ajudei ao longo desse período e muitos outros mais que não foi diretamente às vezes por telefone. Entendeu? Então isso vale muito essa troca de experiência, isso vale muito. Agora, eu acredito que os profissionais, uma vez, os profissionais precisam ser mais humildes, principalmente. Uma vez eu fui resolver um problema de automação. O equipamento estava dando uma falha, só que a tela, quando você abria o diagnóstico de falha, não mostrava as falhas. Por quê? o técnico amarrou essa parte. Só quem sabia a falha era ele. Ele vinha espetar o notebook no CLP, que tem lá a porta para fazer isso. E ali ele entrava, ele tinha já no programa do computador dele essa sessão para ele entrar no diagnóstico. Ele espetou o liê. Porque eu tinha falado com ele, olha, a sua automação não tem o diagnóstico de falha, para poder o operador saber aonde, qual o censor que deu falha. Pensa bem numa enxurrada que eu recebi. A pessoa me desqualificou, falou que eu era desqualificado, que a empresa chama pessoas desqualificadas, depois chama eles para resolver o problema. E esbravejou, falei, amigo, nós não conversamos ainda. Nós nem nos cumprimentamos direito, você já está brigando. aí, sabe, em qual momento que a pessoa ele se tocou, que ele estava cometendo um vacilo, foi quando eu disse assim, olha, meu amigo, eu quero falar para você francamente, eu lido com várias, vários modelos de automação. E a automação, as automações que eu conheço, por mais simples que elas sejam, elas têm o diagnóstico de falha. Certo? E isso é uma obrigação daquele que fornece o programa. Deixar o diagnóstico de falha para que o profissional que está operando a máquina, ele tenha um norte, né, para poder tomar uma decisão. Olha, foi o sensor tal que deu problema. Você está entendendo? Foi aonde que ele recuou e falou, não, você me desculpa que eu entendi mal, foi lá, espetou o notebook no CLP e acrescentou essa opção na tela, porque ela tinha a tela, mas a tela ficava em branco, não tinha informação. Ele foi lá e inseriu no programa essa parte. Aí agora o operador passa a ter acesso ao diagnóstico de falha, onde fica melhor a solução. Às vezes o equipamento ficava três, quatro dias parado aguardando o técnico chegar. E isso, meus amigos, vou ser sincero, no tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tipo de prática não convém mais. Esse tipo de atitude não convém mais. O importante é a pessoa ser coerente, oferecer o que é de direito para a empresa para que as coisas aconteçam. Tá bom? A gente conversa na próxima. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu like para que a gente possa estar ajudando vocês aí no que for preciso, ok? Conversamos na próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.